Música Não existe estereótipos para o amor, não existe protótipo de amor perfeito. O amor não se compara com este ou com aquele amor. Não se ama certo ou errado, muito ou pouco. Cada um ama a seu modo e ama o amor que tem, o amor que sabe. E apenas ama e ama o suficiente. Venho hoje aqui manifestar meu voto, mas também falar para Porto Alegre da necessidade que temos hoje de ter chefes de executivos com essa visão, uma visão mais humanista da administração pública. Uma visão que vai voltada para as pessoas, porque as cidades, na verdade, somos nós, cidadãos. Pessoas. Vivemos um momento muito difícil na área de direitos civis e humanos do nosso país. Por isso eu vejo com muito bons olhos a candidatura de Manoela, venho aqui do Rio de Janeiro para manifestar e pedir o seu voto. Manoela 65 para Porto Alegre. Chegou a hora. Vamos nessa. E hoje é um dia de muita festa, porque é um dia de celebrar que qualquer maneira de amar vale a pena e sempre valerá. E em Porto Alegre valerá mais e mais e mais, porque nós não teremos mais opressores do amor que um sentem pelo outro. Obrigada.